Um dos maiores motivos pelos quais os brasileiros vêm para a Itália é para procurar segurança. Gente, mas eu quero falar para vocês que aqui na Itália também tem um monte de charlatão e tem sim uma parte perigosa. Então tomem cuidado, fiquem aqui até o final do vídeo para poder conhecer aí esse outro lado da moeda que é uma Itália perigosa. E é isso, fiquem aqui até o final. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos lá. Como eu disse para vocês, muitos de vocês vêm para a Itália procurando simplesmente segurança, gente. E sim, a Itália fornece isso para a gente. Eu realmente me sinto muito segura na Itália, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas pequenas coisas que nem são tão pequenas assim que acontecem. O que acontece é que aqui na Itália várias vezes existem alguns pequenos golpes, tá? Ou até mesmo roubos, principalmente em cidades grandes como Roma. São coisas que acontecem frequentemente, principalmente com turistas, tá? Quem mora aqui já sabe, mas é aquela velha história, né? Quem mora na cidade já sabe onde ir, o que fazer e onde morar, né? O que fazer, o que, onde ir, o que aceitar, o que não aceitar. Quem não mora está lá espaisado e acaba que, up, caiu num golpe, tá? São coisas que acontecem aqui muito frequentemente. Eu vou falar um pouquinho para vocês porque se você vir para a Itália para morar ou para viajar, você já está de olho nisso aqui tudo, já sabe o que fazer e, claro, não cai nesses golpes aí e conhece também uma parte da Itália que ninguém conta para vocês, viu? Esse daqui é simplesmente um pequeno golpezinho engana turista, tá? É até errado chamar de golpe, mas é uma coisa assim espertinha da parte deles e essa daqui eu nem posso falar para vocês que é perigosa, tá? Só que o nome é engraçado porque é o golpe dos gladiadores. Sim, gente, é muito comum você ver as pessoas vestidas de gladiadores aqui, né? Principalmente em Roma, né? Eles estivessem de gladiadores e você fica lá, Oh, meu Deus, que incrível, o Coliseu, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ops, um gladiador. Aí ele fala, tira uma foto, quer tirar uma foto? Aí você fala, nossa, quero, obrigada. Aí você tira a foto com ele e faz tipo assim, né? Tipo, obrigada. Aí ele fica olhando para você e fala, você tem que me pagar. Você fez a foto comigo? Tem que me pagar. Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro, tem que pagar. Fez a foto comigo, tem que pagar. Aí ele fica insistindo, 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 até você dar o dinheiro para ele. Aí você fica com medo, você fala, nossa senhora, tem um gladiador me ameaçando aqui. Vou dar uma grana para ele. Tá certo que ele fez a foto com você, você talvez tenha que pagar ele? Sim, mas eles fazem parecer que isso é um favor. Tipo, quer fazer uma foto? Tudo bem. Aí você tem que pagar ele, entendeu? Esse aqui não é um golpe, né gente? É uma esperteza. Só que alguns deles fazem muita pressão e você até mesmo se sente com medo. E é por isso que muitas pessoas pagam. Isso aqui, gente, é mais velho que minha dona Vera vovó de saia jeans quando era nova, tá? Que é os cardápios para os turistas. Isso também acontece no Brasil. Inclusive já presenciei isso, já contei aqui para vocês no canal, que eu estava na praia com a minha mãe e meu padraço. A gente tinha comprado um queijinho, não lembro que a gente tinha comprado na praia. A gente tinha comprado no dia anterior por um preço e fui eu e minha mãe que compramos. E quando o vendedor aquele dia, no outro dia, estava vendendo para o meu padraço, que era italiano, ele deu um preço diferente, muito majorado, tá? Foi aí que a minha mãe disse, olha meu querido, ontem eu comprei de você e o preço não era esse. Ele deu uma risadinha, tirou de trás um cardápio que era apositalmente para brasileiros e um outro que era apositalmente para estrangeiros. E aqui na Itália acontece a mesma coisa. Assim que você senta em alguns restaurantes aqui, eles têm já, gente, um cardápio prontinho para os estrangeiros com um precinho bem majorado, tá? Isso aí é uma esperteza bem feia e você fique muito atento. Muitas vezes, peça para eles o cardápio na língua original. Aprende uma frasezinha em italiano, sabe? Tipo aquela frasezinha bem besta, assim, tipo... Eu falo... Eu parlo italiano, por favor. Ele menú... Ele menú com ele italiano, por favor. Qualquer coisa de gênero, com essa voz assim de pamonha rosca, sabe? Tipo... Menú em italiano, por favor. Tere gratia. Cara, faz isso e você vai dar uma olhadinha naquele menu. E caso ela te diga, acabaram os menus em italiano, você já vai saber que tem alguma coisa errada ali, tá? Porque não tem nenhum motivo pelo qual ela não deveria dar para você um menu com o precinho certo. Já isso daqui é coisa séria, gente. Pois é, isso daqui é um golpe do aluguel. Eu preciso estar muito, muito, muito atento, principalmente quando vocês decidem alugar casa na Itália do Brasil. Agora, existem algumas ofertas de pessoas que não querem fazer contrato de aluguel, ok? Falando assim, olha, se eu não fizer o contrato para você, para mim é melhor, mas você não vai precisar me dar calção, não vai precisar me dar isso, não vai precisar me dar aquilo. Provavelmente a casa está no centro da cidade e é realmente maravilhosa, linda e você não vai ter que dar calção, não vai ter que dar nada. E você fica lá muito feliz e fala, nossa, há oportunidade na minha vida. Sabe, tudo o que eu precisava, uma casa boa, no centro da cidade, com um precinho bem bom e eu nem vou precisar da calção. Só tenho que pagar esse mês aqui mesmo, sabe? Aí o que acontece é que quando você chega na Itália, essa casa simplesmente não existe e esse proprietário pegou o dinheiro de vocês. Isso acontece muito, gente, então tem que estar muito atento. Quando eu falo para vocês que aluguel é uma coisa séria aqui na Itália, é real, sabe? Se você tem a possibilidade de ver a casa, se você tem alguém aqui na Itália que pode dar uma olhadinha para você, faça. Porque existem vários golpes desses aqui que eles fazem conta, né? Que essa casa existe, você aluga do Brasil, você paga. Alguns casos, como eu disse para vocês, eles não pedem um calção para você ficar feliz de pagar um mês de aluguel e depois eles somem com o seu dinheiro, tá? Outras vezes, eles pedem sim o calção, então você manda aquele monte de dinheiro. É sempre importante falar que você está pagando em euro. Então, por exemplo, se uma casa custa 500 euros, você está pagando majoradamente, né, gente? Porque o real está o quê? 6 euros? 6 reais? 1 euro, 6 reais? Imagina, muita, muita, muita grana. E se você tem que pagar o calção, gente, 3, 4 meses, imagina o dinheiro que sai do seu bolso. Aí sai uns 3, 4, 5, 7 mil reais. E é muito dinheiro, eles estão fazendo muito isso. Recentemente, a minha sogra caiu em um pequeno golpe desse, ela foi bem bobinha, assim. Mas ela pagou bem pouco, tá? Esse daqui foi um golpezinho de aluguel meio bobo, entre aspas. Eles falaram assim, Olha, dona Luana, a gente não tem ainda uma casa disponível, mas a senhora tem que pagar para a gente uma taxa de 100 euros. E a partir dos 100 euros da senhora, a gente procura todas as casas para a senhora. Ela era tipo uma imobiliária, sabe? O que acontece é que esse pessoal simplesmente sumiu com o dinheirinho dela, eram 100 reaisinhos dela, 100 eurinhos dela. Sumiram. E é isso, gente. Ela simplesmente se ferrou, tá? Então, fiquem muito atentos com isso, porque o golpe de aluguel é uma coisa que acontece muito, principalmente com estrangeiros. Porque eles sabem que você está aí no Brasil e que você não pode controlar a casa. E eles pegam mesmo, gente. Táxi. Gente, tem que ter muita atenção com táxi aqui na Itália, principalmente em Roma. Agora, gente, taxímetro é obrigatório, tá? Tá, mas taxímetro é obrigatório. Então, não acreditem, quando o taxista falar pra vocês, que aqui na Itália eles não usam taxímetro ou simplesmente que existe uma taxa lá do dia. Porque é sábado, porque é domingo, porque é segunda, porque é não sei o quê. E pra fazer do aeroporto até o centro da cidade, eles vão te cobrar 90, 100 euros. Não acredite nisso. Manda acender o taxímetro e vai com o taxímetro. Porque eles são muito espertinhos e você tem que ter realmente muita atenção. Porque senão eles vão, gente, capilar você e tirar toda a graninha que eles têm do bolso, tá? No caso, o que você tem no seu bolso. Pois é, tem que realmente ter muita atenção com isso. E por que eu falo isso pra vocês, gente? Muitas de vocês pensam que aqui na Itália não acontece nada disso. Que todo mundo é correto, todo mundo é certinho, mas não é bem assim. Como eles dizem aqui na Itália, tutto il mondo è paese. Seria o mundo inteiro é uma cidadezinha. E se você pensar bem, gente, é assim mesmo. Você tem aquela cidadezinha que tem um monte de coisa errada. Aí você vai numa cidade grande, tem um monte de coisa errada. Aí você pega o país, né? Brasil próprio. Tem um monte de coisa errada. O continente, um monte de coisa errada e por aí vai. Gente, todo lugar do mundo é igual. Tem lugar que tem menos, tem lugar que tem mais. Mas todo lugar do mundo tem coisa positiva e negativa. E isso não seria diferente aqui na Itália, tá? Então tem que ter muita atenção com isso. Eu queria que vocês me contassem se vocês já caíram em algum golpezinho do tipo. Sem ser na Itália, até mesmo no Brasil. Me conte aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler as coisinhas de vocês. As experiências de vocês, tá? Então conta aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz de ler tudo isso. E claro, já aproveita e se inscreve no canal e dá um like no vídeo. Falei certo? Dei um bag aqui. Falei certo? Então é isso. Uma coisa que precisa estar com muita atenção aqui na Itália é no metrô, gente. Inclusive, quando você entra no metrô, você sente a imagem de voz daquela mulherzinha que fala lá na rádio do metrô. Atenção com a bolsa de vocês e com o bolso de vocês. Façam atenção à bolsa de vocês e ao bolso de vocês. Ou simplesmente eles falam Atenzionei borsediatori. Ou seja, cuidado com os ladrões, tá? Com quem rouba bolsas. Porque no metrô tá cheio. E a coisa mais complicada de tudo isso é que você não sabe identificar. Agora, antigamente, antigamente, 30 milhões de anos atrás, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, quem roubava as bolsas eram mais ou menos meninas da minha idade. 25, 23, digamos assim, tá? Chegavam meninas normais lá, meio assim, digamos, vestidas em modo ruim e roubavam as coisas. Só que, gente, eles tinham um jeito tão, assim, deles de se vestir, tá? Que você já reconhecia. E aí passou pra fase das crianças. Chegavam essas crianças no metrô, que tinham o quê? 10, 11, 12 anos. E você achava que eram crianças que estavam voltando da escola, ou sei lá, com os pais no metrô, quem sabe, né? Sozinhas. E elas roubavam. Sim. E você também conseguia depois reconhecer essas crianças porque elas também se vestiam mal. Até que eles melhoraram, aprimoraram tudo. E agora você simplesmente não consegue reconhecer. Pois é. Não se sabe se agora são crianças, adultos, adolescentes. Só sei que elas roubam muito. Eles roubam muito. Uma vez aconteceu, eu tinha entrado no metrô. E eu estava sentadinha, tá? Na minha fila de banquinhos do metrô. E na minha frente chegou um chinês. Ou japonês, eu não lembro. Um chinês com uma moça loira do lado, tá? E eles pararam na minha frente. Eu estava sentada e ele estava segurando no negocinho, né? Então ele estava na minha frente e ela estava do lado dele. E ele tinha uma mochila. E ela estava assim, ó. Eu, gente, eu juro pra vocês, eu pensei que ela estava fazendo um carinho nele. Mas era tipo na mochila e ele não sentia. Ela ficou fazendo assim, assim, aí ela começou a abrir o zíper. Aí eu comecei a olhar aquilo. Sabe aquele momento que você não sabe o que você pensa? Ela começou a abrir o zíper. Aí quando ela começou a abrir o zíper, eu chutei o cara. Dei um chute nele, assim. Ele mexeu. E ela enfiou a mão, assim, no óculos dele. Já que ela não conseguia roubar o que estava na mochila, ela fez assim e pegou o óculos dele. Porque ele estava na cara. Estava um raibã no rosto. Pegou o óculos dele. E ele tentou pegar de volta. E ela era tão cara de pau que ela ria. Enfim, foi uma bagunça. Eu só sei que ela depois sumiu. Tá? Ela, assim que deu a parada, ela desceu do metrô. E, gente, foi uma bagunça. E depois eu conversei com as meninas que estavam do meu lado. E elas também falaram. Eu pensei que é a namorada dele. Sério, eles fazem coisas de um modo que você simplesmente não consegue entender. Isso acontece muito aqui. Inclusive, eu já perdi 20 euros que estavam no meu bolso. Desci do metrô, não estavam mais lá. E, gente, eu não senti ninguém tocando no meu popô. Tá? Eu realmente não senti. E eu, sim, estava com uns 20 euros assim que eu entrei no metrô. E depois eles simplesmente, ó, evaporaram. Então, tem que tomar muito cuidado. Cuidado com a mochila. Coloca na frente. Abraça. Ou, se não, a bolsinha também. Abraça. Mas não deixa a mochila atrás, assim, e fica lá no metrô tranquilamente, não. Porque, infelizmente, é perigoso. E também é perigoso as famosas... Eu te ajudo a comprar o bilhete do metrô. Você não precisa de ajuda. Você vai aprender sozinho porque eles roubam o seu dinheirinho. Assim que você abre a sua carteirinha pra pegar o dinheirinho pra pagar, eles simplesmente pegam a carteira e vazam. Então, tomem cuidado com isso aí também. Isso aqui, gente, eu não quero falar nada pra vocês, não. Mas vocês são trouxas se vocês caem no negócio desse, tá? Agora, praticamente, aqui na Itália existem os camelôs, como tem aí no Brasil também. Eles vendem coisas de marca, né? Eles vendem Louis Vuitton, Gucci. Eles vendem Prada. Eles vendem um monte de coisas que são super falsas. Você compra uma bolsa da Louis Vuitton por 30 euros, tá? O que acontece, que eu vou repetir, que vocês são trouxas se vocês caem no negócio desse. Que, às vezes, eles veem... Eles veem... Eles veem a carinha de alguém e falam Ah, esse aqui é trouxa, viu? Esse aqui é besta, 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 besta. Aí eles falam pra você que aquela bolsa de Louis Vuitton mais falsa que a sua tia que vai vestar você no Natal, ela é original. Ela é simplesmente de outlet. E você consegue comprar ela por 500 euros. Aí você vai lá e paga. Sério que tem gente que caiu nisso? Eu fui ler as coisas sobre os golpes aqui da Itália e tem gente que realmente cai nisso, gente. Vocês não têm vergonha de cair num golpe desse? A bolsa do camelô e o cara falando pra você que custa 500 conto, você vai lá e acredita? Gente, para! Quer comprar a bolsa de marca? Vai na loja. Quer comprar de brechó? Vai no brechó ou vai no outleta. Mas não compra de camelô no centro da cidade, não, gente. Porque é impossível que exista um camelô que esteja vendendo uma bolsa de Louis Vuitton a 500 euros. E caso ele esteja fazendo isso, a bolsa provavelmente é roubada se for original, né, gente? Vamos pensar que não tem nem condição um negócio desse. Então eu quero que você conte aqui embaixo se você já passou por algum golpezinho desse, se existe alguma coisa aí pertinho de você, da sua cidade e que acontece alguma coisa do tipo aqui também. Aí também, nossa, me confundi muito. Enfim, se acontece alguma coisa do tipo na cidade de vocês, ou com vocês, conta aqui pra mim. Se tem algum parente que já caiu em algum golpe do Brasil, conta aqui também que eu vou ficar muito feliz. Dou muita risada quando eu vejo os comentários de vocês. Então dá uma escritizinha aqui embaixo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, assiste no sininho pra você receber todas as notificações. Clica nos vídeos que estão aparecendo por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!